A minha história começou no lixão de Itaúna, desde a idade de sete anos que eu venho trabalhando nessa área da catação. Eu trabalhava no lixão depois do período da minha escola, eu estudava quando a partir de uma hora da tarde a gente ia para o lixão recolher os resíduos. Fazia a gana em passão lá para ajudar a família em casa. Eu sou de uma família grande, eu tenho três irmãos, então eu precisava, eu e meus irmãos precisava ajudar em casa a minha família. Eu sou de uma família grande, eu tenho três irmãos e 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 três irmãos. Eu tenho lembrança das coisas que eu vivi quando as pessoas cortavam em cima dos montes de lixo, as vezes caia garrafa, pedaço de litificador no pé das pessoas, sabe, e tem uma lembrança assim muito forte daquelas pessoas que comia ali, sabe, também, fazia a sua comida em cima do lixão, que era uma forma que era ali que ele tirava seu sustento. Eu estou aqui dedicando a minha vida, todas essas horas de trabalho, tudo que eu faço é porque eu quero ver um mundo diferente. Eu não consigo dormir tranquilas enquanto a gente vê pessoas ainda no lixão, pessoas ainda nas ruas, o desemprego está aí. Eu não tinha casa para morar, eu vivia de favor, morando em casas dos outros e hoje com o meu trabalho eu consegui comprar a minha moradia, consigo pagar em escola particular para o meu neto, as minhas filhas estão ainda estudando e eu consigo pagar, ajudar elas, pagar os cursos que elas fazem. Então, assim, para mim foi tudo, né, assim, do lixão a uma transformação de vida, um resgate de cidadania, de um direito de valor, de vida e trabalho. Tem muita gente que não preocupa porque o problema não é dele e também muitas pessoas não conhecem ainda o trabalho que os catadores vêm fazendo a nível nacional. São muitas cooperativas hoje formalizadas, associações e são muitas famílias que sobrevivem desses resíduos. Eu acho que a partir do momento que cada cidadão começar a preocupar com a vida daquelas pessoas que sobrevivem, talvez as coisas possam melhorar. Se a gente tiver uma política limpa, o mundo vai ser melhor. Eu sou Madalena Duarte Lima, eu sou do município de Itaúna, eu tenho 53 anos, eu estou aqui na Cata Unidas como representante da rede Cata Unidas. Hoje o meu papel dentro da Cata Unidas é coordenadora geral do grupo, né. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros, menores do que você. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros, menores do que você. Esse é o alvorecer de tudo o que se quer ver, sem fazer sombra na melhor hora do sol. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros, menores do que você. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros, menores do que você.